Onde eu aprendi React, eu aprendi olhando a documentação Aqui eu aprendi Sem saber inglês Pensa Essa é a mesma documentação React.js Foi aqui, react.js.org Agora também tem inglês A comunidade traduziu do Brasil para o inglês do Brasil Está perfeita a tradução Foi dives que fizeram brasileiros Da comunidade, mas eu aprendi que na época Era inglês mesmo, que não tinha português Agora fica um pouco mais fácil Fica mais de boa Foi assim que eu aprendi Inglês do Brasil Inglês do Brasil não, a galera Traduziu para português do Brasil Eu buguei Acontece Acontece O inglês do Brasil seria um inglês diferentão